Aqui colocando areia ao redor do tambor, por conta da fumacinha, vai arrodeando ele todinho até não ficar nem o espaço, vai ficar toda arrodeada de areia. Aqui com o auxilio de uma enxada a gente vai colocar na areia, tá a noite gente, por conta que como ela queima o dia todo, então já terminou agora a noite, já terminou de queimar agora a noite, por isso que o vídeo vai ficar um pouco escuro. Pronto, o redor tá toda cobertinha, agora vamos para o próximo passo. Falei, como eu falei, colocamos a tampa, o barro em cima da tampa e agora estamos vedando ao lado com o barro, para não sair a fumaça. Aqui, vai ficar todo dessa maneira aqui. Tá cozinhando aí? Bom, a carreira é pronta. Aquela terra aqui tava toda redor do tambor eu tirei, eu tirei toda aquela areia e agora vou tirar a tampa. Eu já tirei o excesso de barro aqui da beirada e agora vou tirar essa tampa, para mostrar para vocês como vai ficar. Tirei a tampa e olha como ficou o carvão. Depois de pronto, aí aqui eu vou puxar esse tambor e o carvão vai ficar, vai cair no chão, porque embaixo tem um buraco. Aqui está o carvão pronto, tirei o tambor de cima. E está aqui o carvão pronto, só no ponto de acender o fogo e queimar e botar a comida no fogo. Pronto. Esse é o processo de fazer o carvão no tambor. Pronto. 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 Obrigado.